Olá pessoal, aqui é o Tiago, pessoal, ontem saiu aqui no canal um vídeo que eu fiz já há algum tempo, como vocês puderam ver pelo vídeo, foi durante a altura que eu andava a gravar Horizon aqui para o canal, entretanto, eu na altura era para lançar esse vídeo nessa mesma altura que andava a jogar um Horizon, mas apareceram outras notícias, outros tipos de notícias, apareceram, digamos, conteúdo mais interessante, digamos assim, para fazer aqui no canal, eu acabei por adiar esse vídeo que saiu ontem para vocês e hoje resolvi então fazer um vídeo no mesmo estilo, mas sobre a Xbox, ontem foi sobre a Playstation 5, hoje vai ser sobre a Xbox Series X, não vai ser um vídeo muito longo, eu vou apenas comentar aqui, apontar aqui um problema que, problema, é uma coisa que me irrita bastante na Xbox e que, por exemplo, a Playstation tem melhor, tal como aconteceu ontem, que eu, como me referi lá, a Xbox tem esse aspecto do que falámos no vídeo de ontem, melhor do que a Playstation 5, enfim, qual é a coisa que me irrita então na Xbox? Por exemplo, na Playstation 5, quando nós estamos a instalar um jogo, o jogo instala uma porção dele, tipo ali um quarto do jogo ou assim, instala e nós podemos imediatamente começar a jogar nele. Na Xbox não é assim que funciona, pelo menos não da experiência que eu tive, se alguém sabe de alguma coisa que temos de fazer na Xbox ou assim para que isto seja diferente, digam-me, mas pelo menos que a experiência que eu tenho tido até agora na Xbox tem sido assim como eu vou relatar no vídeo de hoje. Claro que, mais uma vez volto a pedir, se houver alguma coisa que possa fazer nas configurações para que isto mude, digam-me aí nos comentários, tá? Qual é então a coisa que me irrita, a coisa que me chateia na Xbox? Como eu já disse, estamos a instalar um jogo, temos de esperar que o jogo realmente termine. Imaginem que eu agora vou, quero jogar um jogo qualquer, instalo aqui, sei lá, jogo qualquer na Xbox, um Gears ou qualquer coisa assim, o Gears of War, vamos imaginar. Vou instalar aqui o Gears of War na Xbox, mas apetece-me jogar. O jogo vai estar a instalar durante 20, 30 minutos, dependendo do tamanho do jogo, obviamente, e da velocidade de internet de cada um. A minha velocidade de internet, por acaso, é boa, é rápida, portanto, não demora assim muito tempo a sacar o jogo. A instalar é que mora um pouquinho mais, mas vamos imaginar que demora aí 20 minutos. Eu quero realmente começar a jogar antes. Na Xbox, tenho de esperar que o jogo instale mesmo até ao fim. Tenho de esperar mesmo que a instalação completa, para então poder entrar no jogo. Na Playstation, mais uma vez, volto a dizer, pelo menos, é esta a minha experiência. Se eu tenho de fazer alguma coisa nas configurações, mais uma vez, volto a dizer, e deixem aí nos comentários. Na Playstation 5, o jogo está ali um terço, um quarto do jogo, da instalação completa, nós clicamos no jogo e automaticamente podemos estar a jogar. Claro que há certas funções do jogo, por exemplo, online, etc, que não está instalado, mas, por exemplo, o modo single player normalmente está sempre instalado de caras para nós podermos usufruir dele. E pronto, acho que é isto, essencialmente, é esta a diferença que realmente me irrita na Xbox. É nós podermos, a partir de um certo ponto, poder começar a jogar no jogo na Playstation 5, na Xbox, vamos esperar mesmo que a instalação completa. Mais uma vez, volto a dizer, eu sei que estou a ser chato com isto, mas há pessoas que acham que eu estou a ser hater ou estou a criticar a Xbox. Esta é a minha experiência, se há alguma maneira de mudar isto, deixem aí nos comentários. Tal como, por exemplo, eu fiz no episódio de ontem, no vídeo de ontem, desculpem, falei sobre a Playstation, se houver alguma maneira de configurar de maneira diferente, para que, por exemplo, nós possamos, sei lá, desligar a consola ou assim, e que o jogo continue a atualizar, sem termos, no dia a seguir, ligar a consola e estar a atualizar o jogo novamente, digam nos comentários para eu fazer de maneira diferente, para eu configurar lá na Playstation 5. Enfim, amigos, é este o vídeo, vídeo rápido, ou mesmo, duas pequenas coisas que me irritam em ambas as consolas, uma na Playstation 5, que a Xbox, na minha opinião, é melhor, e outra na Xbox, que, na minha opinião, obviamente, a Playstation 5 é melhor. Deixem nos comentários qual é a vossa opinião sobre este assunto, espero que tenham gostado do vídeo, Há algum problema, alguma coisa que vos irrita, por exemplo, na Playstation 5, ou na Xbox, deixem nos comentários, ou deixem no comentário, um comentário no vídeo que saiu ontem sobre a Playstation 5, sobre o que me irrita na Playstation 5, espero por vocês, então, nos comentários, mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo, se gostam deste estilo de vídeos, é pá, comentem, deem-me ideias sobre assuntos que eu posso trazer aqui para o canal, tá, porque, obviamente, que eu vou ler os vossos comentários, e pode ser que uma ideia vossa, uma reclamação vossa, saia aqui, em vídeo, brevemente, no canal. Enfim, amigos, fiquem bem, e... Até a próxima.